Um conjunto de equipamentos que utiliza radiação ultravioleta para tratamento de doenças dermatológicas, em especial, apsoríase e vertíligo e alguns casos de linfomas cutâneos, foi adquirido pela Fundação Alfredo da Mata, por meio do programa Pró-Estado da FAPEAN. Os equipamentos pioneiros no Amazonas beneficiam diretamente os pacientes, diminuindo os efeitos colaterais de medicamentos e reduzindo o custo financeiro durante o tratamento. A fototerapia é uma modalidade de tratamento que utiliza a luz, radiação ultravioleta A e B. Então, foi adquirido através desse projeto com a FAPEAN duas cabines de fototerapia, uma que emite exclusivamente UVA, a outra que emite UVB, radiação ultravioleta B, e dois aparelhos portáticos. As cabines a gente usa para quando o paciente tem lesões no corpo todo, ele entra na cabine, e os aparelhos localizados para lesões localizadas, a gente evite essa luz em determinados pontos do corpo. Quando eu deixo de usar medicações orais ou sistêmicas, primeiro diminuo o gasto com esses remédios. Esses pacientes que usam esses tratamentos sistêmicos, eles precisam de mais exames laboratoriais, e o mais importante é o ganho-benefício em termos de tratamento da doença, de controle da doença. É importante que a psoríase, ela tem tratamento, ela tem um bom controle, apesar de não ter cura. O serviço começou a ser oferecido no mês de outubro de 2017. No caso, o projeto de pesquisa feito com a FAPEAN foi para tratamento dos pacientes com psoríase. Na Fundação Estreida Mata, nós temos aproximadamente 3 mil pacientes cadastrados com psoríase. E a fototerapia, segundo o Consenso Brasileiro de Tratamento da Psoríase, é a primeira modalidade terapêutica. Então, o paciente diagnosticado com psoríase, primeiro ele é tratado com medicações tópicas e com fototerapia, e ele só muda de estágio de tratamento para medicações orais ou injetáveis quando ele não respondeu a esse tratamento. Antes, quando nós não tínhamos fototerapia, automaticamente esse doente passava a ser tratado com medicações orais ou injetáveis, caso ele não respondesse só as medicações tópicas. Hoje a gente tem essa possibilidade de ter essa escala, essa gradação de tratamento. Hoje a gente tem essa possibilidade de ter essa escala, essa gradação de tratamento.